Teve um vídeo que eu falei para vocês sobre o checkout para remover os arquivos, resetar os arquivos que estão modificados e também o reset que pode ser um reset soft que só retorna o commit ou um reset hard que mata o commit e volta para aquele ponto que você definiu. Mas existe mais um que é o git revert que também é bem interessante. Eu vou fazer uma modificação naquele arquivo readme colocando qualquer coisa aqui, ok? E vou salvar. Agora eu vou comitar essa modificação no git add-m e vou botar add new line. Pronto. Se eu for no git log, o meu commit está ali e se eu der um git show nesse commit, ele mostra o que eu fiz, botei um monte de porcaria. Só que eu não queria colocar essa parada ali, mas eu também não quero dar um reset porque talvez eu queira trabalhar naquilo ali ainda. O código é mais ou menos aquele, só que quebrou o sistema todo, está fora do ar, é sexta-feira, você precisa ir embora, precisa só voltar. O que eu vou fazer? Eu vou no git log, vou buscar pelo commit que eu fiz que colocou o problema em produção, por exemplo, e vou dar um git revert nesse commit que deu problema em produção. O que ele vai fazer é, ele vai reverter o commit. Vamos entender o que que vai acontecer. Vou salvar e ele reverteu. Se eu digitar um git log, ele mostrou que reverteu, certo? Se eu digitar agora um git show para ver o que que aconteceu com esse commit, ele apagou o que eu tinha feito. Ele retornou o que eu tinha feito. Mas ele não sumiu com o meu commit anterior, o add no line que tinha o problema. Para que que eu uso o reverte? Qual a utilidade dele, por exemplo? Eu vou estar trabalhando, digamos que eu estou trabalhando numa grande feature e eu subi essa feature para produção e ela quebrou em produção. Se eu desse um reset, eu ia perder tudo que eu fiz. E eu não quero isso. Porque eu quero trabalhar nisso depois. Eu quero ver o problema no meu código quando eu tiver mais tempo. Então, eu dou um git revert que ele vai reverter as minhas mudanças. Então, ele vai botar o código anterior de novo. que aí, assim, eu subo isso. Mas depois, se eu quiser, eu posso dar um check-out, um reset nesse meu commit estragado, para poder entender ele melhor e modificar e aí subir e deixar corrigido. Então, o reverte serve para isso. Para eu não perder do meu histórico as mudanças que eu fiz. diferente do reset, que reseta tudo e eu não vou ter mais depois. E aí